Gente, bom dia, como vão vocês? Canal Uma Natureza com Maria Siqueira Se você não é inscrito, se inscreve, dá aí o teu like, o teu joinha Rita aí o meu canal, tá bom? Depois afasta pro lado e comenta e compartilha Hoje eu vou fazer um substrato Recompanha aqui, ó, substrato Aqui é onde eu jogo tudo, ó, casca de maracujá, casca de tudo, de banana, de tudo, gente Casca de verdura, qualquer coisa, sabe? Relacionada à verdura, eu jogo aqui E aí, gente, forma essa terrinha maravilhosa, ó, uma terra preta maravilhosa E agora eu vou tirar, a gente vai tirar aqui por cima, ó, casca de licuri, tá vendo? Casca de licuri, muita coisa Ó quanta casca de banana tem ali, gente Então a gente vai pegar aqui, cavar Aqui, pegar essa terra Pra gente fazer um substrato com outras terras, tá bom? Nos acompanha aí Tá vendo, gente? Aí a gente vai tirando o que ainda não foi desmanchado Pra pegar só o que já está desmanchado aí, ó Ó, pessoal, coloquei ele aqui Aqui é os vasos que eu comprei pra fazer os replantes, ó E a gente tá fazendo outros vasos ali de cimento Ó, ele aqui eu não vou peneirar Por quê? Primeiro eu não posso ir na laboeira Depois tudo isso aí se desmancha Aqui é esterco de gado Eu vou fazer aos poucos De acordo com as plantas eu vou fazendo aos poucos Algumas é só pra botar por cima Outras é pra plantar mesmo Aqui é pra botar por cima Eu vou mostrar pra vocês aqui Como eu vou fazer Aqui eu já tenho, ó Casca de ovos, é só, né? Coisa aqui dentro Um galoelho aqui dentro Porque é pra plantar no geral, né? E na casca de ovos aqui também Junto eu tenho a cinza, ó Vindo? Aí a cinza Tive que sair um pouco Pessoal, por causa do pó da cinza A cinza tem carvão, ó Que eu pego do meu fogão a linha Tudo isso aí desmancha, entendeu? Tudo isso aí desmancha Aí aqui eu vou colocar um pouco, entendeu? Vou colocar um pouco de areia de construção Colocando aqui, ó Areia E areia de construção É areia lavada, viu gente? Porque areia lavada Ela não vira aquele barro, né? Duro Ela escoa água direitinho Aí evita E dá os fungos, né? E dá os fungos Aí, ó Isso aqui é a palha Que vem no adubo Eu deixo tudinho Porque desmancha tudo Aí eu vou mostrar pra vocês aqui Eu tô mudando ali uma Porque o vaso dela pebrou Eu tô mudando ali uma begônia E aí eu vou mostrar pra vocês Como eu vou fazer Com esse adubo, tá? Vou mostrar primeiro pra vocês aqui Os aditivos que eu vou colocar Eu comprei essa Essa composição aqui Tá? Que é pra flores Aqui é a farinha de osso E aqui é o NPK Chamado 1010, né? E aqui eu vou colocar também Depois que é adubo Eu vou colocar que é pra flores Aqui, ó E eu comprei isso aqui Aí eu vou mostrar pra vocês aqui Como eu vou fazer aqui Com esse adubo Aqui natural Que já tem tudo Já tá riquíssimo, né? Mas Comprei desse aqui Eu gosto de botar de tudo Porque eu gosto de ver as coisas pendurinhas Esse aqui eu vou colocar aqui, ó Vendo? Um adubo muito, muito especial Vejam bem Eu não vou colocar ele Misturado ali, não Vocês vão ver como é que eu vou fazer Aqui, viu? Ó Ele é o adubar Organo mineral Que é pra hortaliças Pra frutas E pra jardins Aí eu vou colocar Um pouco da farinha de osso Farinha de osso Isso aqui Eu vou colocar só um pouco Mais um pouco do 1010 O que é demais? Pronto Então aqui eu faço vários adubos Com ele E minha terra já é rica em Tudo que as plantas precisam Porque é uma terra de frutas Que eu jogo de casca De casca de licuíde e tudo E aqui o A cinza e o E o Estreco de gado Eu misturo aqui Só que eu vou misturar mais terra Porque, gente O a cinza é quente O esterco de gado também é quente Então tem que botar mais terra Se a gente peneirar Fica bem legal Mas eu não vou peneirar não Porque afinal de contas Isso aqui tudo desmancha, não é? Isso aqui tudo desmancha Eu só peneiro quando eu faço Pra suculentas Aí eu vou Quando eu fizer Pra fazer pra suculentas Aí eu vou e Eu, né? Um plásticozinho aqui no meio E eu vou e Pronto Pra gente finalizar Vou mostrar pra vocês Como é que eu faço Misturando esse aqui também Misturo tudo, 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 né? Tudo aqui Fica bem legal Bem legal Mudei essa vergonha Que o vaso dela quebrou Ele está enorme Tá linda Eu também vou mudar isso aqui, ó Vendo? Vou colocar naqueles vasos ali Então vou plantar todos Mas eu vou mostrar aqui Aqui como é que eu vou fazer Aqui, ó Ela já já peguei, né? Gente, aqui, ó Nossa, tá bom de tirar a mudinha, né? Acho que eu vou tirar Uma mudinha dela aqui Antes de eu replantar Acho que eu vou tirar Umas mudinhas Vamos lá, pra gente finalizar Ó, pessoal, pronto, ó Fui arrancar a mudinha Quebrou aqui Mas eu acho que ainda pega Mas eu não vou tirar mudinhas não Tá bom Pois Vou tirar mudas aqui também Eu não vou multiplicar ela não Deixa ela assim, que tá linda Pra não fazer que nem outra Que eu fui tirar muda E acabei perdendo, ó Aqui, ó Pra gente tirar tem que abrir Aí vou mostrar como eu vou fazer Agora com esse outro adubo, ó Tá vendo? Ó, vendo? Só aqui por cima Só aqui por cima Por quê? Porque ele já tá rico, né? A terra já tá rica em nutrientes Então não precisa Muito, né? Não precisa E onde eu colocar Esse aqui Eu não preciso colocar essa adubo Vou colocar ela nos pneus das flores, né? Meu esposo ali brigando com os cachorros Porque os cachorros Ele tá ali fazendo um vaso Os cachorros chegam e querem Já nos vaso Então, gente É assim, ó Tá vendo? E aí Eu vou replantar Todos aqui E mostro pra vocês